Boa tarde, queria falar com o Eduardo no apartamento 32, isso, Ederson, da Univesp TV. Bom, Eduardo, como é que surgiu esse livro? Foi tese tua na universidade? Foi, foi a junção de uma dissertação de mestrado e de uma tese de doutorado defendidas na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, sobre orientação de Ismael Xavier. Por que você escolheu Humberto Mauro? Teve alguma coisa que te chamou para isso? É, olha, o interesse nesses filmes decorreu do fato de que eles eram pouco estudados, porque eles correspondem a um momento de Humberto Mauro oficial. E nessa perspectiva de Humberto Mauro oficial, ele de uma certa forma não era analisado. Quer dizer, Humberto Mauro é contratado para fazer, vamos dizer, propaganda, é isso? Isso, filmes educativos, que no fundo eram também filmes de propaganda, porque você tem duas ações dentro do Estado getulista. Um dos filmes de propaganda propriamente ditos, a partir de 1932 o Estado vai instituir a obrigatoriedade de exibição de curtas brasileiras antes dos longas metragens. Então, a partir de 1932 o Estado passa a controlar mais essa produção de filmes de caráter, de propaganda mesmo. E o Instituto Nacional de Cinema Educativo, que é criado em 1936, ele surge para a produção de filmes destinados à sala de aula, mas não somente. Boa parte desses filmes eram exibidos em salas comerciais. Agora, é óbvio que são filmes de propaganda na medida que a ideia de educação que está aí procura reforçar uma dimensão cívica, de culto aos heróis e que tem ligação direta com o momento histórico onde esses filmes estavam sendo produzidos. O momento do nacionalismo brasileiro, né? Sem dúvida. Uma afirmação do nacionalismo brasileiro. Como é o caso dos dois filmes, Descobrimento do Brasil, que é de 1937, e principalmente Os Bandeirantes, que é de 1940. Porque no caso do... Então, você escolheu dois filmes dele. Por que você escolheu estes dois filmes? Bom, eu tenho a formação de historiador e os dois filmes permitiam estabelecer uma ligação com as questões históricas. Históricas, tanto do ponto de vista da representação dos temas, no caso dos dois filmes, e esse é um princípio do Instituto Nacional de Cinema Educativo, tem orientação de intelectuais, era um pré-requisito desses filmes a orientação dos intelectuais, porque isso pressupunha um saber correto cientificamente, e dos dois vão participar, tanto o Roquete Pinto, mas principalmente o Afonso de Toné. O Afonso de Toné, ele, à época, era membro da Academia Brasileira de Letras, membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e principalmente o diretor do Museu Paulista. Desde 1917, é autor de uma vastíssima obra... Sobre São Paulo. Sobre São Paulo e sobre o bandeirantismo. Então, a escolha dos dois filmes me permitia discutir as questões historiográficas, uma tradição historiográfica, ao mesmo tempo que me permitia pensar todo o contexto no sentido mais amplo, porque, no caso de Descobrimento do Brasil, você tem a participação de Vila Lobos, Heitor Vila Lobos, ele é contratado para compor as músicas que vão ser utilizadas no filme, é a primeira vez que isso acontece no cinema brasileiro. Você tem toda uma tradição iconográfica que os dois filmes mobilizam, pelo fato do próprio Toné ser diretor do Museu Paulista, no caso de Os Bandeirantes, ele usa os quadros do Museu Paulista, usa as estátuas, e no caso de Descobrimento, que é de 1937, você tem toda, desde a primeira missa, no Brasil, do Vitor Meirelles, de 1961, até quadros de Aurélio de Figueiredo, Oscar Pereira da Silva, tem uma certa tradição do 19 que os dois filmes mobilizam. O Humberto Mauro, ele já era um cineasta conhecido, e que tamanho ele tinha para o cinema brasileiro? Olha, ele, à época, era um dos grandes cineastas do cinema brasileiro, era um dos poucos que tinha já uma larga experiência na produção de filmes de ficção, ele começa a fazer cinema em Cataguases, no interior de Minas Gerais. Cinema mudo? Cinema silencioso, cinema mudo, ele faz Na Primavera da Vida, Tesouro Perdido, Braça Dormida, Sangue Mineiro, quatro filmes, não é comum, e depois ele se muda para o Rio de Janeiro, a convite da Cined, onde ele trabalha lá. Cined era uma... Um estúdio que foi construído, uma empresa que foi criada pelo Adhemar Gonzaga, que era diretor e dono de uma das principais revistas de cinema, que é a revista Cinearte, que tinha um certo ideal de cinema na cabeça. Que é parecido com Hollywood, não? Isso, o modelo é esse, e aí a ideia de que, enfim, o problema do cinema brasileiro era a falta de equipamento, falta de estúdio, falta de dinheiro, não é só isso, eles vão aprender na prática. Eles vão descobrir, né? E eles contratam o Mauro, o Mauro se desentende com Adhemar Gonzaga por conta de Ganga Bruta, que é um filme de 1933, e aí ele faz mais dois filmes com a Carmen Santos, na Brasil Vita Filmes, dois filmes que não existem mais, Cidade Mulher e um que se chama A Favela dos Meus Amores, em 1937. Não tem nada. Queimaram, queimaram. Então ele era um cineasta que tinha experiência já... É, uma experiência bastante grande. Bastante considerável, pensando o cinema brasileiro, que era muito marcada pela precariedade, pela falta de condições técnicas, não é? Havia um preconceito muito grande dessas elites em torno do cinema brasileiro, não é? Esse preconceito era muito derivado do fato de que esse cinema era feito por imigrantes, de origem popular, filmes de caráter, enfim, do ponto de vista da fatura, um pouco precários, porque eram muito difíceis de fazer, filmes de ficção no Brasil, colocá-los no mercado de exibição, então... É que tinha uma competição de Hollywood, não é? Um cinema estrangeiro, não é? Difícil, não é? Difícil. Então, o Mauro, ele tinha uma carreira e isso, de uma certa maneira, explica a contratação dele como diretor técnico do Instituto em 1936. E esses dois filmes, na verdade, o Descobrimento do Brasil, ele foi produzido fora do INSE, ele foi produzido pelo Instituto de Cacau da Bahia e a possibilidade de que com esses filmes, filmes, na capital, a imagem do Instituto, dos fazendeiros de cacau, pudesse ser valorizada. E qual é o contraponto? É Jorge Amado. Porque Jorge Amado escreve, em 33, um romance chamado Cacau. Então, tem um dado que é esse. E tem um outro dado que é bastante importante e que reverbera no filme, no sentido de que os fazendeiros de cacau, naquele momento, eles estão num processo também de expansão. É uma questão indígena, aliás. Estão tomando as terras dos índios. Então, o filme, ele acaba, de uma certa forma, sendo um momento de celebração desse encontro, mas, na prática, o que você tinha era a expulsão dos índios. Então, o filme, para o Instituto de Cacau, cumpre essa função. Tem quanto tempo? Tem uma hora e dez minutos. Eles vão gastar muito dinheiro no filme, eles refazem a nau-capitânia, em tamanho real, enfim, contratam Heitor Villalobos para compor a música. Ele compõe quatro suítes de uma obra intitulada Descobrimento do Brasil. E vai ter orientação do Roquete, do Afonso de Toné, do Roquete Pinto, que já era diretor do INSS, e do Bernardino José de Souza. Gente importante para a cultura brasileira do momento, para a educação. E há uma concepção do filme, que vai nortear o descobrimento, de que ele deve se afastar do melodrama histórico. É recusar uma tradição que, à época, só para pegar um exemplo um pouquinho posterior, é bastante forte dentro dessa tradição que a Yuventus levou, de 1939. Que pega um momento da história americana... Trabalha como drama familiar, e a partir desse drama familiar, pensa a história dos Estados Unidos na época. Quiseram fazer diferente. Quiseram fazer diferente e se deram muito mal do ponto de vista do resultado, porque o filme circulou pouco no Rio de Janeiro. Não foi bem aceito? Não foi bem aceito. Aconteceram várias críticas negativas, foram publicadas. Qual é que era a crítica negativa? Olha, tem duas muito interessantes. Uma de um religioso, que é o Frei Pedro Sinzig, e ele vai justamente reclamar que o filme não tem melodrama, não tem drama nenhum. Não sensibiliza? Não sensibiliza. Ele procura expor os fatos como se essa exposição, por si, bastasse para sensibilizar o espectador. E um outro que critica é o Graciliano Ramos. Ele critica uma cena em particular, que é a cena da recepção dos índios na Nau Capitânia, em que os índios, de acordo com o que está no filme, são tratados como hóspedes de honra, pernoitam no navio e para que esse pernoite seja tranquilo e aconchegante. No filme, nós vemos tanto Cabral como Frei Henrique, o religioso responsável, cobrindo os índios e colocando travesseiros. É demais, né? E aí o Graciliano Ramos, ele fala, bom, se de fato os portugueses foram assim, eles foram os maiores canalhas que essa história já conheceu. Ele pôde fazer isso. Porque depois eles dizimaram os índios. Então, o filme, ele não realiza o projeto, só que o meu trabalho vai no sentido de tentar pensar os diferentes projetos ideológicos que existem na raiz do filme. e, ao analisar a Descobrimento do Brasil, tentar entender o porquê desses projetos não terem se concretizado. E eu acredito que só é possível estabelecer essa ponte a partir da análise do filme mesmo. E tem um dado que também é muito importante no tipo de filme como esse, que é a dimensão épica, esses filmes não são épicos, tanto o Descobrimento como os Bandeirantes, e muito por conta de uma melancolia que atravessa os dois filmes e que é uma melancolia que vem do Mauro. O Mauro é melancólico desde os seus primeiros filmes de cataguases. A rigor, ele não era o cara ideal para fazer isso? Não, era o cara ideal. Era o cara que tinha experiência, mas não era o cara ideal. Nós, aliás, não tínhamos ninguém que poderia assumir esse cinema épico. E o Mauro, ele tem uma dificuldade muito grande de trabalhar com finais felizes, desde o início, desde a época de cataguases. E isso é um problema para esse tipo de filme. Porque teria que ser um filme de exortação. Exortação. Tanto que esse filme, Descobrimento do Brasil, termina com Choros nº 3, do Vila Lobos. Que é tristíssimo. E a última imagem do filme é esse Brasil, Brasil, Brasil. Aí você tem a cruz e você tem três degredados que estão lá plantados, completamente desanimados, diante da perspectiva de ficar lá. Então você tem um elemento na imagem que vai num caminho um pouco diferente do tom pretendido. Para baixo. Vai para baixo. E o Bandeirantes? O Bandeirantes também tem uma questão por baixo dele, bastante ideológica. Muito. Tem uma questão... É o pensamento do Tuné também, né? Isso. E tem uma questão geral, que é um projeto ideológico do Estado Novo, que é a Marcha para o Oeste. Que é a ocupação do centro... Do Mato Grosso, ali. ...do Brasil, num modelo de ocupação que privilegiava a pequena propriedade. E, nesse contexto, diversos ideólogos vão criar um imaginário e representações simbólicas que buscassem justificar esse projeto. O filme, de uma certa forma, vai procurar ilustrar aquilo que se encontra no Museu Paulista, do ponto de vista da iconografia. É um museu de muito sucesso de público à época e o responsável por isso é o Alfonso de Toné. Ele chega ao Museu Paulista em 2017 e prepara toda a ornamentação do filme, do museu, conferindo ao museu uma leitura Bandeirantes mesmo, que não havia. Só que o filme, de novo, foi um fracasso. Mas ele era um curta, né? Ele era um média-metragem, ele tinha 40 minutos. Eu acho que a avaliação de quem se envolveu com o descobrimento foi que, se houve algum problema, esse problema não era da orientação histórica ou da orientação de se afastar do melodrama. O problema talvez fosse do próprio Mauro. Então, no caso de Os Bandeirantes, há uma radicalização dessa proposta de distanciamento em relação ao drama histórico. Então, é locução over, tem um locutor que a todo momento... O documento é como se lá estivessem filmando... É, a história provavelmente dita. E aí o filme, obviamente, não consegue, em nenhum momento, essa comunicação com o público mais alto. É fake. Acaba sendo fake. Acaba sendo um filme muito estático, porque isso é nos dois filmes. Como os dois filmes pressupõem o quadro como ponto de partida, esse quadro é um quadro que está aí, que é o quadro do Anchieta, Escrevendo na Praia, do Benedito Calixto. O próprio Toné, ele mandava fotografias para o Humberto Mauro e dizia, olha, para a cena de Anchieta em Iperuígue, use o quadro do Benedito Calixto. Aí ele reproduzia. Basta animá-los. Ele falava assim, basta animá-los. É como se nós tivéssemos uma imagem congelada, pausada, num DVD, e você se pausasse. A perspectiva do Toné era essa. E essas imagens que estão aí também são vistas como documento, como leitura correta da história. E aí o que acontece no filme, e daí uma certa prisão na qual Mauro, no fundo, se meteu, porque ele tem pouquíssimo espaço de mobilidade. Ele tem um documento. Ele submetiu o roteiro ao historiador. Eu encontrei cartas do Mauro. O filme é a meio dele, então, né? É. Ele é diretor técnico. A ideia de diretor... Apesar dele assinar, inclusive, o Descobrimento do Brasil, ele assina. Tem uma assinatura pessoal dele, como se fosse um filme autoral. Só que tanto esse como Os Bandeirantes são filmes de um controle extremo. Num período autoritário, num período marcado também pelo autoritarismo do próprio Estado Novo, o Descobrimento do Brasil estreia em dezembro de 1937, menos de um mês depois do golpe de 10 de novembro, do golpe que instala o Estado Novo. Então, são filmes que estão num ambiente autoritário... De censura. De censura. São filmes que procuram reforçar a ideologia dominante, sem dúvida. A intenção enquanto projeto é essa. De propaganda. Quer dizer, não. E a história dos Bandeirantes tem toda essa ideologia de arrumar uma justificativa para os atos dos Bandeirantes. Sim, porque a ideia é que o Bandeirante é o líder que prefigura Getúlio Vargas. Que veio desbravar Sertor. É, e ele é o líder que consegue colocar a expedição em movimento e que consegue fazer com que todos trabalhem juntos por um único ideal. Bom, você disse que trabalhou nisso desde o mestrado. Desde o mestrado, é. Então, você ficou muitos anos. Muitos anos, é. Muita pesquisa e foram muitos acervos. Eu tive a oportunidade de ir a Portugal. Então, eu fiz toda uma pesquisa iconográfica mesmo para entender as origens. Mapeei a discussão historiográfica sobre os dois contextos, tanto do descobrimento quanto do Bandeirantismo e analisei a fundo os projetos e uma vertente que é bastante interessante é a do próprio Vila-Lobos. Você ficou satisfeito com a edição? Fiquei muito satisfeito. Acho que eles fizeram um trabalho muito legal. Foi um trabalho assim... Ela parece bacana. Bem difícil de ser realizada. Você colocou umas fotos aqui. Foi. Ele é todo bem ilustrado, todo justificado. Sim, sim, sem dúvida. Porque o livro interessa quem está preocupado com cinema e história. Interessa quem... Interessa com história, né? Com história. Quem está preocupado com cinema e educação também, porque ele aborda em detalhe esse projeto. Quem está interessado em cinema brasileiro, Humberto Mauro, enfim. Então, o livro acho que tem... Muito bem, parabéns, Eduardo, pelo seu trabalho aqui e obrigado pela entrevista. Agradeço a vocês pela oportunidade. Obrigado.